Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o ano 1800 e agora o bicho começa a pegar né, deixa eu só ver aqui, tá certo, eu preciso começar a proteger essa minha rota aqui ó, eu vou colocar aqui meu flagship, carregar isso aqui, vou colocar meu flagship pra proteger essa, pra escoltar né, essa minha rota aqui de troca, falando isso me avisaram nos comentários que tava errado e tá errado mesmo, vou trocar aqui, aqui é tijolo, 5, joga isso fora e descarrega tijolo, aí agora sim, agora tá certo. Beleza, fora isso, eita cadê os caras, aí tá vendo, já tem pirata já rodeando aqui ó, minha rota já, fora isso, o que que tá acontecendo aqui, eu tô produzindo, é, Ship of the Line, porém, é, demora né, pra produzir cada um né, então o que eu vou fazer, é, entre um Ship of the Line e outro, eu consigo construir provavelmente, um canhão, então eu vou meter um canhão aqui ó, aqui nesse limite aqui mais ou menos, por quê? É, deixa eu colocar no modo Blueprint aqui, porque aí eu vou travar esse caminho aqui ó, vou travar essa parte aqui, e fora isso, talvez eu coloque outro aqui ainda ó, desse lado aqui, e aí eu travo aqui também ó, o comércio da véia aqui, eu consigo dar uma, dar uma segurada nos, nos navios dela, vamos dar uma olhada aqui? Ó, aqui mais ou menos eu consigo pegar tudo ó, tá vendo, eu pego aqui ó, os navios dela que vão passar por aqui, e aqui eu pego, ahn, quem foi inimigo e tentar passar por aqui né, até mesmo os piratas né, ó, deve ter um naviozinho pirata aqui agora, ó lá, só fazendo a escolta ali, da minha pimenta e do meu lúpulo, e agora, a gente precisa começar a produzir, é, janelas né, se a gente quiser, de fato aí, continuar evoluindo, a gente precisa do quarto material de construção, que são as janelas, inclusive, muito importante pra gente aumentar o nosso máximo de produtos guardados né, a gente precisa de 20 de janela, se eu não me engano, pra isso, é isso mesmo, 20 de janela, tem bastante material, o que que eu vou fazer? É, vamos começar a produzir janela, mas não a produção total, porque uma produção total de janela seria, é, dois, é que senão a gente vai gastar muito dinheiro tá, é, eu vou colocar uma mina só, por enquanto, é, é, o correto seria duas né, uma mina, pra, uma de, de vidro, dá pra pôr aqui, dá, pra uma de vidro, pra duas de produção de janela, de fato, colocar, deixa eu ver, depois eu deixo um espaço aqui, beleza, colocar duas aqui, assim ó, e isso, uma produção de madeira, e aqui tá bom, 100%, ó, isso aqui vai dar uma, vai dar uma queimadinha no meu dinheiro, tudo isso, preciso de um, pode ser aqui ó, opa, tá lá, tá vendo, o flagship tá fazendo a escolta ali ó, só não vai ir atrás né mano, pra cá meu filho, não é pra ir atrás não, não, fazendo a escolta, vamos voltar lá, a gente, não pode se distrair mano, se você se distrair, você vai ficando pra trás, vai ficando pra trás, quando vai ver, já era, tá, então não se distraia do que você tá fazendo, com isso aqui eu já começo a produzir janela já, falta o ferro, mas já, falta um só, tá, que é o meio tempo aí da gente conseguir, desenvolver essa parada aí, falta um ferro só, aqui já tá pronto já o canhão, já tá no esquema, e começar também a produzir, o que os, a comida enlatada né, aqui vai ser meio complicadinho, porque não tá muito bom aqui, pra mim essa situação aqui, então o que eu vou fazer, o certo seria eu produzir oito fazendas de gado, mas oito é muito mano, oito vai me lascar, então eu acho que eu vou começar com, eu vou começar com quatro, começar com quatro, começar com quatro, depois eu aumento, dois, três, a última aqui sai errado, eita, peraí que eu fiz errado aqui né, como é que eu vou pôr o Ru aqui mano, peraí, polgado mano, olha aí, será que eu ganho essa treta, é se eu não atirar, não ganho né mano, esse navio aqui, olha que filha da mãe, quanto falta pro meu, chip off the line aqui, quase lá, quinze canhões eu tenho, tenho madeira o suficiente, beleza, deixa eu tentar ajeitar aqui, vou pôr uma Ru aqui, nessa reta, acaba perdendo esse chip off the line, mas, olha esse flagship, pra gata né mano, apesar de eu tá com um buff aqui, um é de velocidade de ataque, o outro é velocidade de movimento, tem que dar uma pausa, acho que na minha rota hein mano, opa, dois tiros seguidos, boa, mais um, mais um, mais um, eita dificuldade, vai pra lá rapaz, pega esse material, e eu vou dar uma pausa aqui nessa, nessa rota aqui ó, dar uma pausa nela, pegou aí o item, o que que é, é isso, mais cinco por cento de movimento, beleza, quando sai o flagship, eu passo, eu passo, o ship off the line, eu passo esses três itens pra ele, que ele acomoda três, três passageiros aí, de bônus, quanto falta, tá pouco, banhão também, tá quase lá, espero que dê tempo, falta mais um aqui de janela, pra não parar a produção, ok, acho que já tá produzindo janela já né, já, já tá produzindo, beleza, e agora vamos pro gado, será que assim vai dar, acho que não hein, eu posso puxar isso aqui, mais pra cá, se quiser assim ó, não dá, peraí, pouco espaço é fogo mano, um, dois, três, não vai dar assim, deixar pelo menos um espaço, é pelo menos assim, já tem quatro, tem quatro já, tá aí, que eu já vou pegar esse jornal aí, mano, não, tá muito ruim isso aqui, mano, peraí, dinheiro, dinheiro, e menos chance de, produzindo janela já, beleza, tô produzindo janela já, acertar isso aqui, tradução de carne, e vamos lá, vamos lá, eu vou defuse você, até os quatro winds, tudo que precisa é um deterrent, eu não vou ser placada, três, deixa eu ver aqui, o que dá pra fazer aqui, opa, saiu meu ship off the line aí, dois, três, quatro, eita, é louco, mano, onde você entrou, vamos passar aqui, os itens pra cá, olha aí, entrega aqui, pra esse aqui, mano, entrega um, entrega dois, entrega três, beleza, agora você, faz escolta desse aqui, e você, volta a trabalhar, como é que tá a produção lá agora, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, mais um, só tem dois espaços atrás, aí vai me lascar, vai ter que ser aqui mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, posso ficar perdendo muito tempo não, posso ficar medindo não certinho, senão eu vou me lascar, cheio de coisa pra fazer, de oito, pimenta eu já tenho, já tá vindo, agora eu preciso de um local aqui, pra processar esse material, vou fazer aqui um, na verdade, aqui ó, é um bom lugar, não é o melhor, mas é bom, processar isso aqui, fazer a comidinha, colocar aqui ó, na verdade é, é, peraí, deixa eu, tirar essa rua aqui, colocar isso aqui, e aí eu posso fazer, na verdade eu preciso de quatro né, se eu tenho quatro desse, eu preciso de quatro, desse aqui também, eita, mas isso aqui ficou ruim demais, isso, ainda bota fogo, dois, três, quatro, tá, vamos fazer assim, o importante é ter acesso, a gente, precisa, de ferro e janela, tá, agora é só esperar, as janelas sendo produzidas, então eu tenho que fazer, pelo menos uma de sopa, agora, 15k a custa, eu não vou ter esse dinheiro agora, mano, vai entrar, mas vai demorar um pouquinho, talvez, talvez se eu, vendesse algumas coisas, eu não pus para fazer o próximo, ship of the line, isso, ainda dou um vacilo desse, tá bom, agora é só esperar, ir produzindo, aqui eu estou atrapalhando, bastante, isso aqui eu estou atrapalhando, bastante, a rota de comércio da véia, aqui é uma escuna dela, ah, o Gun Bolt, ela está meio perdida no jogo, a véia, isso é uma fábrica de sopa, precisava vender algumas coisas, mano, para, deixa eu ver, pegar essa escuna dela aqui, ó, talvez a gente consiga dar um, pegar aqui o meu ship of the line, vou tentar atrapalhar ela aqui, ela está dando a volta por trás com a escuna, eu vou fazer, eu vou patrulhar essa área aqui, ela está fazendo a volta por trás agora, inclusive com o flagship dela, alguma coisa para me vender aí, aqui é uma coisa vital, joelho, roger, hum, ele quer 33 toneladas de bloco, mano, eu até tenho, 7k é grana, mas eu tenho que ficar, tem que ficar de olho aqui na minha rota, mano, eu vou ter que fazer isso, só tem um detalhe, né, deixa eu fazer um posto aqui de reparo, vou fazer ele aqui mais ou menos, 29 minutos, beleza, vamos aguardar, outros piratas não encher o saco, eu fico de boa, aí agora eu vou ficar com o meu naviozão nervoso aqui, patrulhando essa área aqui, aí eu vou zoar as escuna dela, e aí quem sabe eu pego uns itens aí que valem um troco, porque aí eu também consigo fazer a volta por aqui por cima, para fazer trocas, olha lá, ele vai começar a patrulhar essa área aqui, provavelmente ela vai mandar o flagship, duas escuna vindo, isso vai ser bonito, três escuna, beleza, eu já estou guardando carne já, já tenho bastante pimenta também, cadê, como é que está aqui? Vou fazer pelo menos uma fábrica de... Quem é que está sob ataque, mano? Falei que ela ia vir com o flagship? Mais do que pronto! Pega esse aqui. Não, mano, esse aqui, não era para atirar nos dois no mesmo tempo. Aqui, ó. Mano, olha isso, olha isso, olha isso. Ah, mano, e esse, putz, cara, essa mecânica desses barcos é muito zoada. Deixa eu ver o que aconteceu com o fogo lá. Melhorar a situação aqui desses... Cadê... Consumíveis... Uma latinha aqui. Para ajudar, não chega, né? Fazer uma ruinha aqui. Agora chega. Só para começar a produzir a porcaria do... Aí, ó. O problema é esse aqui, ó. Meu navio, meu navio! Não estão descontos ainda. Vai daí, mano! Vamos lá. Mano, o certo era a patrulha, ele ficar na área de patrulha só, mano. Não... Putz, ele se enfiou lá no meio do bagulho lá. Uh, quase perdi, mano. Ué, ainda está me acertando ainda. Mata esse maluco aqui, mano! Paralisar isso aqui. E você fica aqui. Mano, ele atirou no outro. É, brincadeira o negócio desse. Caramba, quase perdi meu ship of the line, mano! Olha isso, véi! Não atira, mano! Aleluia! Pega isso aí e volta pra ser reparado, mano. Pelo amor de Deus. Ó, aqui tá reparando já, ó. Cadê meu flagship? Flagship. Flagship ao seu serviço. Tá, beleza. Mata. 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 Pegou o item. 40 sabão. Ô, louco. Volta pra cá. Atenção para o admiral. Quanto falta pro próximo? Ah, beleza. Porra, que filha da mãe, mano. Faltou no peixe? Ah não, é que acabou de chegar, né? Tá faltando aqui. A roupa tá começando a cair, mas o resto tá de boa. A roupa tá começando a cair, Novas ordens? Volta, 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 volta. Volta! O flagship, se eu perder, não tem tanto problema assim, não, mas se perder o ship off the line, é um prejuízo do caramba, mano. Vamos darmos o nosso melhor. Não, 44! não. 143 quer dizer 44, 44 é o meu ataque, 38. É, desistiram. Putz, mano. Quanto falta pro próximo? Falta um canhão só. Que isso aqui? Pirata vieram seco, hein? É, louco, mano. Nossa, os caras tão vendo eu chegar nessa velocidade aqui, eu tô lascado. Beleza. Beleza. Tenho 10 janelas já. Comecei a produzir carne, né? Comida enlatada. Tá dando pra quebrar o galho, pelo menos por enquanto. Talvez eu tenha feito fazenda de boi demais, mano. Mas por enquanto tá quebrando o galho. Tô com 150 madeira parada ali, ó. É que eu tô usando pra fazer os navios, né? Aí, ó. 60. Já tenho dois ships off the line já engatilhados, já. Isso é bom. Tá. Ah, véia, afundou outra ilha. Ai, que safada. Mano, quase que eu me lasquei aqui, véi. Quase que eu me lasquei aqui. Eu tô atrapalhando ela bonito, que ela tá tendo que dar a volta por trás. E eu vou deixar agora reparar meus navios tudo, que senão... Uma ilha de competidores comestuou um ataque. Eu posso te liberar. Tá bem protegido aqui, mano. Vou precisar de engenheiros aqui, não vai ter jeito, não. Pra usar cerco, né? Armamento de cerco. Aí, restaura aí. É o tempo de fazer outro, ó, ship off the line. Caramba! Quase, 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 quase. Como é que tá a produção aqui de... material? Tem pimenta, tem carne. A carne tá subindo rápido. No rápido, até demais, né? Três, três enlatados. Não era pra eu ter feito isso aqui, era só pra ter deixado no esqueleto, era pra ter deixado só no blueprint, só, mano. Eu fiz os quatro, não era pra ter feito os quatro. Agora vou precisar pelo menos de... Pelo menos de mais um desse aqui. Ó, o cara foi lá cobrar a véia. Caramba, se meus navios tivessem no esquema, eu podia me aproveitar disso aqui, hein. Vai ter que esperar mais flagship, mais ship off the line, mano. Ó, vai sair mais um já. Tem que esperar, não dá pra... Vai ficar nessa loucura aí, não. A véia vai passar aqui, ó. Fogo nela. Fogo, fogo. Ela vai passar, não. Fogo, fogo. Pega. Ela tá tentando ir lá... Segurar o ataque, mano. Isso aqui é uma escuna? Aí você pediu, velho. Eles não vão conseguir alcançar. Aí, agora eu tenho dois. Se lascou. A véia tá indo lá cobrar, ó. Ah, vou aproveitar disso aqui, com certeza. Peraí que eu já vou... E aí, mano. Vou só matar a escuna da véia aqui, que eu acho que ela vai ter alguma coisa de bom aqui pra mim. Agora eu vou pegar meus dois navios. E vou me aproveitar dessa treta aqui. A tata, mano. Vou me lascar. Até onde isso aqui é certo? Pra cá, então. Destruir tudo aqui, mano. Se lascou. O cara atacou, vou aproveitar. Isso que eu chamo de meio de fortuna. Isso aqui. Eu volto a soltar? Vou soltar isso aqui de novo. Vai, mano. Eu vou ter que destruir dois desse aqui, mano. Vou perder os recursos, mas eu vou ter que destruir. Não, eu não vou deixar você se curar, não. Já tem até mercadinho, já. Se lascou, velho. Se lascou. Não, isso não pode ser. Você acha que isso é uma perfeição? Quem é isso aqui? O ship está sob ataca. O senhor Archibald. Vai lá. Vacilou, os pirata venham. O cara deu mais dano, né? O outro maluco lá. Ela vai fugir. Quanto falta pro próximo? Bastante ainda. Tem 16 canhões. Dá pra fazer mais um. Não, não quero saber do novo mundo agora, não, mano. Pera aí que eu tô tretando. Fugiu, né? Tá que dá? Vou arriscar. Esse negócio do navio só atacar de lateral e ele ir em linha reta pra cima do inimigo, é muito zoado, mano. Porque, tipo, se você quer atacar o cara e eu clicar aqui com o botão direito pra atacar ele, qual que é o correto? O correto é o próprio navio já se posicionar de uma maneira pra dar o tiro. Mas não, ele fica acompanhando o cara em linha reta. E aí ele não consegue pegar. Olha lá, tá vendo? Ele tentando virar agora, ó, pra atirar. É muito ruim isso, mano. E aí do vento tá ao contrário. Provavelmente vai vir mais navio pirata aqui pra ajudar esse. Beleza. Isso aqui tá salva, por enquanto, minha rota aqui de... Tá vendo, ó, ele... Saiu do alcance já. O meu forte é esse aqui de trás, aqui, ó. Como ele é mais rápido, deixa eu ver se eu consigo... Fazer ele chegar na frente. Ele não... Olha lá, tá vendo? Um trava o outro. E aí o navio que é o mais rápido fica sendo o mais lento. É, mano, não dá, tá? Não dá. Deixa eu até parar com isso aqui, que já deu ruim já, mano. Deixa eu fazer a escolta desse aqui com esses três navios mesmo. É complicadinho, é complicadinho. É meio chato esse negócio no jogo. Mas tá bom, vamos lá. Enquanto eles vão fazendo as trocas aqui, esse bagulho aqui vai ajudando eles. Talvez eu coloque mais um canhão na minha outra ilha lá. O pirata tá doido pra fazer graça aqui, ó. Chegou a hora de entregar os blocos, né? 28 janelas. Vamos dar um upgrade aqui, ó. Pronto, agora a gente acumula 250, não é isso? 250. Nove janelas. Talvez eu possa dar uma melhorada, fazer um pouquinho também aqui de... Máquina de costura, dar uma ajudinha, né? Eu tenho todos os materiais pra fazer a máquina de costura, eu não preciso nem... Olha o dinheiro, né? Que eu não tenho, mas já já eu vou ter. Posso até colocar ela aqui, ó. Vou até colocar ela aqui, ó. E aí daqui, tá vindo... Eu consigo pegar todos os recursos necessários. Pra fazer as máquinas de costura. Já vai dar uma força também. Olha o dinheiro, como vai, ó. Tá, vamos pegar o nosso... Tá muito zoado esse aqui, mano. Vou passar os itens pro outro. Eu vou tentar entregar os blocos com esse aqui. E aí vocês dois é pra seguir o cara. Atenção para o admiral. Vou pegar aqui, 33 blocos. Deixe as vozes fecharem. Cadê? Beleza. Arregado. Por onde eu vou? Eu não tenho como arriscar passar por aqui, mano. Aqui virou garganta do diabo aqui, ó. Todos esses canhões aqui me acertam aqui, ó. Tentar passar por aqui. Então eu vou dar a volta por cima, igual ela tá fazendo. Tá brava, né? Que perdeu o navio, né? Ficou no osso. Mano, não é pra passar direto, velho. Quando é pra ir atrás, eles passam direto. Quando é... Pra passar direto, eles vão atrás. Não dá pra entender. Sério mesmo. Não dá pra entender. O seu arbre está sob ataca. Cadê? Tá maluco, mano. Ai, que safado. Ele tá com o Ship of the Line também. Eu tava indo pra lá e voltei. Volta, volta. Tá me deixando em siege lá, mano. Filha da mãe. Vai tomar não, mano. Você tá me tirando? Cadê meus navios? Chegando. O vento tá... O vento tá a meu favor. Eu ainda falei em construir um canhão aqui e não construí, né? Cabeção, mano. Vai, sai. Bicho é forte, hein? Aê, filha da mãe, não vai tomar minha ilha não. Quase, 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 hein? Tão atacando o meu... É, aproveitar o que eu... Você... Acho que o meu navio tá fazendo cagada aqui, mano. Por cima, viu? O que é isso, mano? Que isso, mano? Que filha da mãe, mano. Fizeram um ataque combinado. Beleza, onze canhões. Tá bom, eu vou usar agora. Derrubaram, derrubaram o meu navio, né? É, derrubaram. Isso, agora é tudo de uma vez. Peraí que eu já tinha deixado aqui no esquema pra construir. Porra, os piratas, filha da mãe, hein, mano? Não é à toa que eles são piratas. Eu peguei aqui. Tá, deixa eu ver. Colocar aqui, arbor. Hum, faltou ferro. Droga. Vamos voltar lá pra reparar meu navio. Esse aqui também. Esse aqui também. Vai lá, entregar os bagulho pro velho lá, mano. Falta sete minutos. Colocar um ship off the line pra fazer. As entregas. É... O bom é que eu consigo me defender, né? Claro que eu vou editar. Tudo zoado as notícias, mano. Tirando. É, reclama aí, vai. Polícia tá dando um jeito aqui. O que é que tá aqui? Menos 15. Os artesãos tão comendo. É, tá bom de... De comida enlatada, tá de boa. Construir isso aqui. Eu tento ganhar mais dinheiro. Eu tenho o material. O material eu tenho. Vou pegar um pouco de ferro lá, né? Na outra ilha pra construir pelo menos um canhão. Pra não tomar outro SIG desse aí de bobeira. Deixa eu pegar aqui. É isso. Aí você tá de sacanagem, né, mano? Meu Deus do céu, o vento tá ao contrário. Vou pegar esse tijolo aqui pra finalizar esse episódio. Aê, pô. Tirando, mano. O cara vem atacar a ship of the line de fragata? Você tá maluco? Não, eu quero saber disso. Olha lá. Eu coloquei pra atacar. Olha o que ele tá fazendo. Olha o que o navio tá fazendo. Olha o que ele 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 tá fazendo. Aê, mano. Atenção para o admiral. Boa, 7k. O que você tem aí pra mim? Prima o rigging. A rola da rola sobre ele. Não, não tem nada de bom não. De item. É comprar alguma coisa? Self-repair mais 600%. Interessante, hein? Attack speed mais 20%. Pô, esse aqui é legal. Vou vender. Anyone for croquet? Attack speed mais 10. Esse aqui é movimento speed. Vou vender esses dois. E vou comprar esse. Não é bom ver pessoas fora e fora. Agora eu tenho 30% de velocidade de ataque nesse... E aí por cima aqui de novo. É realmente surpreendente que eles longam por mudança? Eu tô produzindo? O que falta? O que é que falta? Como assim, mano? Tem aço aí? Tem quatro? Por que que não tá entregando? Mais lingote, né? Deixa eu parar uma fábrica de lingote. Aí eu tenho problema também na produção de armamento. É complicadinho. Deixa ali, deixa rolar. Preciso pegar ferro daqui. Ó, madeira já tá em 250 já, mano. Deixa eu manter aqui com 100. E vende. Vende o resto. O véio compra. Dá pra fazer mais um? Não, falta seis canhões ainda. Bom. É isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. Lascou a véia aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Ih, acabou de sair uma atualização do ano 1800, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.